E, voltando aqui pro meu amigo Rodrigo Francisco Jorge Ele tá falando o seguinte, ó, pede pro Riguete Contar o Oracle Open World Que ele resolveu correr 21km Que história é essa? Eu não sei Conta aí pra gente É, enfim Eu sou uma pessoa que Acabo levando as coisas um pouco ao extremo Eu comecei com esse negócio de correr E tava treinando Bastante, pô, e São Francisco é um Visual muito bacana, né Aí acordei um dia lá Do hotel que a gente tava, falei Vou até a Golden Gate Bridge Aí, ó A ponte da sua empresa Boa E vou tentar ir até as montanhas Que tem lá pra trás, nem tinha noção Da distância que era, mas eu tinha colocado na cabeça Que era isso que eu ia fazer E não tinha outra escolha a não ser terminar Sei que Eu fui Mantive Eu tava com um condicionamento físico bom Mas nunca tinha corrido essa distância Praticamente na minha vida Acho que o máximo era 10km Só sei que no final da história, cara No final da noite a gente tinha um evento E eu mal conseguia andar Eu parecia um robô E tive que conversar com vários diretores da Accenture Vários clientes E eu mal conseguia me mexer Se alguém encostasse em mim, tudo doía E virei o sarro da noite De todo mundo olhando pra mim Parecendo andando um robô lá Porque me estraçalhei Correndo 21km em São Francisco Mas enfim, não me arrependo nem um pouco Porque foi um belo de um passeio Apesar de ter virado o sarro da noite Foi muito bacana E aprendi meu limite É, enfim Aprendi Limite é relativo, né Porque depois eu ainda fiz umas outras besteiras Mas enfim Foi engraçado Colorido, mas engraçado E agora você corre 21km de bike, né Pelo menos, né Muito mais Não força tanta perna Não, não É bem diferente De bike é diferente Mas é A minha média por semana É uns 160km Cara, bastante É quase profissional aí Quase não Já é profissional, né Não, não Bem longe ainda, né O meu objetivo de pedalar mais É poder comer e beber mais Não é ganhar competição